E aí galera, está começando então mais um programa Estúdio Fitness. Tudo bem com você que sai em casa? Tudo bem com você, Dai? Tudo ótimo. E vocês aí, vamos ver o que vai rolar hoje? É isso aí. É isso aí. Ué, Carlinhos, foi andar de bike esses dias aí? Pois é. Bom, você foi fazer aquela caminhada, aquela corrida matinal, eu fui para o ciclismo matinal com o Palharini. Meu, o cara manja muito. O cara manja muito. Muitos títulos, aí a gente bateu um papo, a gente condou um pouquinho de bike, fiquei com medo porque eu estava pedalando em cima de uma bike de 6 mil reais. Acredito? Ai, é muito perigoso, vai se acontece alguma coisa, ó. É, então, bike vale mais que a minha vida. Não, brincadeira. Gente, mas sim, muitas delongas, né? Porque hoje o programa está demais. Vamos já conferir então a matéria com o Palharini, uma matéria de bike. Galera, se liga nessas dias que ele passou. Luciano Palharini começou a pedalar desde criança e não parou mais. Ele é considerado o maior ciclista na história da modalidade no país. Ele já conquistou títulos importantes como medalhas de ouro nos Jogos Abertos, integrou a seleção brasileira nas Olimpíadas de Pequim, conquistou uma etapa na volta da Califórnia e outra no Tour de Opisuri. Se a gente somasse todas as conquistas, o Luciano teria mais de 300 vitórias ao redor do mundo. Um orgulho para a nossa cidade, não é mesmo? Assim como tantos outros esportes em ascensão aqui na nossa cidade, a bike é um deles. E hoje nós estamos aqui ao lado do Luciano, a equipe dele, a galera que pedala com ele. E vamos falar a respeito desses títulos aí na Palharini, pedalando desde os 18 anos de idade, é isso mesmo? É. Na verdade, assim, nos 18 anos já era profissional, correndo em São Paulo pela Calói. Mas a bicicleta começou na minha vida muito cedo, desde os 3 anos de idade. Eu já estava pedalando, assim como hoje eu incentivo as minhas filhas a pedalarem. Todos os amigos que passam na loja, a gente já joga uma bicicletinha para a criançada pedalar também, porque o esporte traz para a gente muita coisa. Eu obtive coisas com esporte que eu não imaginava mais nenhum, metade do que aconteceu na minha vida. Aos meus 18 anos de idade, eu não tinha noção do que viria a acontecer. Hoje, com os meus quase quarentinha, olha para trás, tem uma história maravilhosa, gloriosa e cheia de boas coisas que, poxa, isso eu vou levar para o resto da minha vida e está lá escrito e não tem mais como voltar atrás. Foi muito bom. É isso que eu ia perguntar para você. O que... não o esporte em si, mas o que a bike trouxe para você? O que esse esporte aqui, pelo qual você é apaixonado, trouxe para você e para a sua vida? Ó, para mim a bike trouxe tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, veio da bicicleta. Hoje, eu vivo da bike há anos e anos e anos. E consigo ter um prazer muito grande, um amor muito grande por isso, porque realmente eu sou grato a tudo que a bike me deu, me proporcionou, continuo me proporcionando e eu não me vejo no futuro sem uma bicicleta do lado. Hoje em dia, a minha realidade, aonde quer que eu esteja, eu estou com bicicletas em volta. Às vezes eu estou em São Paulo, em palestra, eu estou em São Luís do Maranhão. Você olha para o lado, tem bicicleta o tempo todo, porque eu estou nesse meio e é o mundo que eu me reconheci como gente. É um lugar onde eu fico feliz, satisfeito, relaxado. E é aqui que a gente tem os amigos, que você constrói as suas relações. Realmente, a bike na minha vida não tem mais saída, não. Você foi um grande atleta, cara. E hoje, o Palharini, ele também forma atletas? Com certeza, absoluta. Absoluta. Na verdade, com os exemplos que a gente deixa no passado, servem até de espelho para a molecada nova que está vindo. Sem querer entrar de cabeça nas coisas, mas a gente está sempre formando atletas, sim. Atletas amadores, atletas juvenis, atletas femininas e masculinos. Tem gente de todo quanto é tipo. Hoje, poxa, o ciclismo, o mountain bike, a bike está em ascensão. Então, só o simples fato da pessoa adquirir uma bicicleta e sair pedalar com a gente, já é uma formação de atleta. Você já vai virar um ciclista, cara. Você já está aí, quase, quase. Todo fantasiado, bermuda, bicicleta. Está bonito, daqui a pouco ele está andando de bicicleta com a gente. Mais uma formação aqui, ó. É verdade, verdade. Eu gostei, hein? É gostoso. E, cara, o que você, já falando a respeito disso, o que você prefere? Cidade, campo, trilha, qual que é a preferência aí de você e da galera que gosta de pedalar? Ó, sinceramente, eu gosto de todas as modalidades. Eu estou dentro de todas as modalidades. Hoje, eu estou me divertindo muito com a mountain bike. Mas, assim, se for ver, entre o número de vezes que eu saio pedalar, a mountain bike tem mais, tem um número mais alto. Uma, porque você consegue pedalar fora dos carros, longe da cidade, longe desse transtorno todo que está por aí. A gente vive tendo problema com amigos, companheiros, conhecidos que são atropelados e tem problemas no trânsito justamente por essa movimentação toda. E a mountain bike acaba te dando isso. Você está, às vezes, no meio do mato, você está no meio de umas trilhas. Lá no meio das trilhas você encontra três, quatro carros somente, porque são aqueles sitiantes que estão indo de uma porteira para outra ali. Então, você tem muito mais liberdade, muito mais ar fresco, que é uma delícia. A gente tem uma estrutura da natureza muito bonita aqui na cidade de Londrina, que poderia ser aproveitada, de repente, um pouco melhor. Pois é, vamos lá. Assim, eu vejo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas que aproveitam os parques, aproveitam os vales, aproveitam as situações naturais que a cidade oferece. Bosques, praças, enfim. A gente gosta de reclamar bastante. Gosta, porque o pessoal, ah, porque Londrina não tem nada. Gente, poderia ser melhor, mas tem. Então, assim, a gente tem um Lago Igapó maravilhoso, a gente tem trilhas legais aqui do lado. Eu pego as minhas filas, às vezes, para pedalar de bicicleta com elas. A gente faz todos os lagos, até a barragem em volta. É falta um pouco das pessoas, às vezes, saírem do sofá, saírem da zona de conforto e virem curtir isso daqui. Eu vejo pais soltando pipa, brincando de bola com a molecada ali, outros andando de skate nas beiradas do lago. Além disso, tem várias outras situações na cidade. A gente tem um privilégio muito grande aqui. Eu vejo que a gente realmente é privilegiado. E no nosso ponto da bicicleta, realmente, você começou a sair de Londrina, você andou dois quilômetros do centro, você já começa a pegar trilhas. Porque Londrina ainda te oferece situações verdes muito próximas. E você vai embora para onde não tem carro e se diverte a beça, se diverte um monte. Eu sempre fui praticante de esporte, sempre adorei esporte. E depois de uma série de lesões com corrida e essas coisas, foi por recomendação médica mesmo. Sempre continuar fazendo exercício, praticando esporte. E eu adquiri a bicicleta logo, assim como vários outros ciclistas também, compram a primeira bicicleta mais tranquila. E ao longo desses cinco anos pedalando, você vai trocando de bicicleta e fazendo mais. Então, hoje, eu sou um apaixonado pelo ciclismo e não me vejo fazendo outra coisa. O ciclismo me traz... é o meu principal esporte. Hoje, eu fui atleta de várias modalidades e hoje a minha única, praticamente, modalidade é o ciclismo. E é o que me traz saúde, vai dar qualidade de vida e é o esporte que eu pretendo praticar até o fim dos dias. Que é o esporte que me dá, principalmente, qualidade de vida mental e física. Show de bola essa matéria, né, Day? Você já conhece o Palharino há algum tempo, né? Já conheço. Já viajaram juntos por competições aí, né? Muitas competições. Ele é ótimo. Uma pessoa super do bem. Exatamente. Uma pessoa... Eu adorei. Ah, e ganhei um presente, tá? Ah, é que você ganhou. Eu ganhei uma camiseta personalizada lá, que vocês vão ver nas minhas redes sociais. Gente, vamos para o intervalo comercial rapidinho. Não saia daí, que a gente já volta com a matériazinha da Day.